Aleluia, chegamos no momento especial nessa noite Convido nosso pastor a passar aqui E eu te convido a abrir o seu coração Te convido a abrir o seu coração Chega o momento de você ser ministrado nessa noite pela palavra do Senhor Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado Jesus Que até aqui nós já podemos sentir o Teu movimento Mas nós queremos mais E eu sei que através da Tua palavra há poder nessa noite Através da Tua palavra há poder nessa noite Usa o Teu servo, Jesus E eu declaro que os nossos corações estão abertos Para receber aquilo que Tu preparaste pra nós aqui Amém Aleluia Gente, antes de você sentar Vamos louvar Jesus pela banda do Ministério Up Antes de você sentar, vamos lá Vamos louvar a Deus pela vida da banda do Ministério Up Cadê a guita? Tá aí ou não? Bora! Bora! Vamos louvar a Deus pela vida do nosso guita aí, ó Gabriel Braga Glória a Deus Cadê o Batera? Vamos Batera! Bora! Jean Overbeck Cadê o sax? Jefter Ei, dá pra louvar a Deus pela vida deles? Ei, e o baixo? Cadê o baixo, Marquinhos? Oh, Deus abençoe Tem teclado, o presbítero Alexandre Bora lá, tem teclado aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!